Respeitável público, em suas mãos um mundo, um mundo de alegria e de fantasia, um mundo de ação e emoção, com vocês, o Circo Mágico do Proler. Vai, vai, vai começar a brincadeira, tem charanga tocando a noite inteira, vem, vem, vem ver o circo de verdade, tem, tem, tem brincadeira e qualidade. O mágico gosta de enganar os olhos da gente, fazer sumir e aparecer coisas é com ele mesmo, nessa hora ninguém pisca, todo mundo quer ver se decifra e num passe de mágica, o que se escafedeu se desescafede e reaparece, quer ver o menino rir, a mocinha sorrir, o velhinho feliz, nem que seja por um instante só, mas sua maior mágica é fazer gente grande e virar gente pequena. Quando não funciona, ele pensa, oh, que pena.